Uma coisa muito importante para manter a qualidade das suas operações é você entender um pouco, arrastrear possíveis forças compradoras e forças vendedoras dentro desse canal básico. Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube. Marcelo Ferreira com vocês aqui na continuação do nosso mini curso. A preparação do nosso treinamento dos dias 7, 8, 9 e 10. Faz o treinamento Renda em Dólar, onde eu vou te ensinar literalmente a virar uma máquina de ganhar dinheiro que você vai aprender a rentabilizar em dólar fazendo operações diárias, operações ali que praticamente vai suprir aí ações de operar. Aquela coisa que vocês têm às vezes, pô, eu quero fazer 15 mil por dia, Marcelo. O Marcelo quer fazer 30 mil por dia, Marcelo. Eu quero fazer 50 mil por dia. O outro quer fazer 100 reais, os caras são mais humildes, mais realistas, né? O que eu quero dizer assim, o cara que começa fazendo 100, 200, 300, daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos, vai, pô, tá fazendo 10 mil por dia, 15 mil por dia. É uma construção. Então esse tipo de estratégia vai te ajudar aí a realizar operações diárias, operações mais rápidas e tal, que muita gente gosta desse tipo de operação. O que a gente chama de scalper. Agora é o seguinte, tem que deixar o like, deixa o like. Quando já começa, deixa um like. E aí vocês já sabem, eu vou falar pra vocês aqui de novo. E vocês já sabem. Agora a dica é o seguinte, eu vou dar uma dica pra vocês, que eu tô ficando agoniado com vocês. Cria, cara, eu quero que vocês criem canal no YouTube, aí cria canal, aí cria 10 contas, aí cada um criar 10 contas. Ó, se cada um de vocês aqui criar 10 contas, fazer que nem o Felipe Neto agora, Felipe já fez isso. Cada um de vocês aí criar 10, 15 contas, multiplica pra ver quantos inscritos que a gente não chega. Então cria 10 contas aí, pô, ajuda nós aí, mano. Ajuda nós, caralho. Se inscreve no canal, comenta, comenta também pro algoritmo, caralho, o algoritmo olha e fala, pô, mas você não tá bombando, vamos ajudar esse cara. Quem só quer receber, entendeu? Só quer pra você, igual pra nós também, nada, pô. Então, ajuda nós aí, né? Hoje eu vou falar de execução, algumas possibilidades de executar no gráfico M1, situações, não é o curso ainda, tá? Não é o treinamento ainda, até porque se eu for fazer uma aula dessa aqui, vai mais de hora. Mas eu vou deixar você já preparado e antenado pra entender o que eu vou falar no evento, tá bom? Na última aula, você aprendeu aqui a mapear comigo, não aprendeu não, né? Porque foi um exemplo, né? Vou falar que você aprendeu a mapear, nossa, o cara tá mapeando pra caralho agora, o cara não aprendeu pra mapear ainda não, entendeu? Eu mostrei pra vocês como é que é, mas falta muita coisa pra vocês aprenderem a mapear isso aqui, tá? Então, na última aula, a gente mapeou aqui o Erodola, vocês lembram que eu fiz isso aqui, ó? Se você tá chegando agora, assistiu a última aula. Aqui, ó, marquei canal, projetei canal pra baixo, né? Fiz aqui o 50, 50 do 50, aí eu joguei lá no M15, aquela explicação toda, né? Foi lá, joguei no M15, perfeito? Plam, 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 plam. Tamo no M15. E aí, expliquei um pouco da antecipação, né? Que, pô, a gente consegue entrar aqui em vários pontos dentro do canal, né? Você consegue fazer vários tipinhos de entrada aqui no M1. O M15 vai puxando, você consegue ir executando algumas ordens ali. E aí, lá no M1, geralmente, é o gráfico, né? Que a gente vai querer executar. Então, meu gráfico de execução é no M1. Então, por exemplo aqui, vamos dar um exemplo aqui. Se você vai executar uma ordem no M1, por exemplo, primeira coisa, né? Deu o padrãozinho ali de entrada, plam, 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 plam. Entrou. Entrou ali, comprado. Lindo, né? Primeira coisa a se preocupar é com o stop, tá? Então, a gente posiciona esse stop no gráfico. E o FireMate padrão aqui, sem novidade nenhuma. Aliás, essas sacadas que a gente teve de M1, cara, é muito legal porque vai misturar muito da FireMate tradicional com muitos padrões meus que eu identifiquei no mercado e vou compartilhar com vocês. Eu tenho muito padrão meu. Padrão que não tá em livro, padrão que não tá em vídeo. Padrão que eu olhei e falei, cara, é aqui que entra, é ali que faz. Eu vou compartilhar muito desses padrões, sacou? Então, aqui é muito a FireMate tradicional ainda, né? Entrou ali, projetou no fundo. Então, você vem e executa uma ordem, por exemplo, ali. Canal de referência, plum, Zona Newton, executou a ordem. Aqui eu tenho vários tipos e possibilidades de... Primeiro, eu não vou falar de take aqui, tá? Porque eu posso buscar vários tipos de take. Isso eu vou falar detalhadamente no evento. Por exemplo, eu teria take aqui já na primeira cacetada. Teria take lá em cima, se eu quiser. Teria de dois níveis. Posso zerar no dedo em algumas situações aqui. E é uma aula bem longa pra falar de take. Hoje eu vou falar mais de execução. Aqui, por exemplo, a gente tem uma execução, tá vendo? Vamos imaginar que você fez ali a primeira ordem, né? Plum, fez ali a primeira ordem. Tem, 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 tem. Dentro desse canal aqui, ó. Olha pra esse canal. Olhou pro canal, filho da Ego? Tá olhando pra esse canal direito aqui? Olha pro canal direito. Eu falei pra vocês que aqui tem vários pontos de entrada. Então, você imagina aqui, você tem várias informações aqui dentro. Tá ali olhando, já tá mapeado, familiarizado, mensal, M5. Tá lá no M1 e tá lá, olhando pro gráfico. E o gráfico, puff, te deu uma entrada. E aí, ele perdeu aqui, ó, a nossa zona neutra. Então, você vem, executa uma ordem. Vamos imaginar que você fez uma saída curta aqui, buscando poucos pontos, né? Fez uma saída curta. Plum! E aí, o mercado começa a retornar. Esse retorno aqui, você não vai medir um canal aqui de refeições, vai vendendo. Quando você começa a perceber o mercado retornando aqui, por exemplo, ó. E é isso que eu vou falar muito no evento desses padrões. Aliás, o evento inteiro vai ser pra falar sobre ele, situações, pontos de entrada. Nesse tipo de situação aqui, por exemplo, eu tenho uma segunda entrada aqui. Uma segunda entrada. Por quê? Se você pegar o canal, né? E medir esse canal no meio. Imagina que você foi lá e fez o take. Pá! Fez o take. E aí, você vai começar a perceber o mercado retornar. Você não vai fazer uma entrada aqui. De venda, por enquanto, nada. Você já acabou de ter comprado. Essa região de 50%, por exemplo, aqui, ó. É um padrão meu, que eu já vou compartilhar com vocês. É um padrão que eu olhei. Vou falar que eu criei, porque o mercado tá aí, né? O gráfico não foi o que eu criei, mas o padrão de entrada, sim. Então, quando eu percebo aqui o mercado retorno, depois de uma entrada como essa, por exemplo, o mercado retornando, você evita toda essa venda aqui, porque tem a rede médio canal aqui, tá vendo? Você tem uma região de 50%. Esse tipo de venda aqui, a gente acaba evitando. Por quê? Porque você ainda quer buscar setups de compra. E você quer buscar setups de compra, isso é muito importante, uma coisa que a gente vai ensinar muito também, que é você entender a dinâmica de força compradora e força vendedora. Isso vai te ajudar muito no M1, porque M1, meu amigo, M1 é do capeta. M1, se você operar demais, você vai ficar pobre e eu vou te encontrar daqui dois anos. Lá na Cracolândia, em São Paulo. Porque você vai se f***er, se você começar a operar M1 a cega, vai se f***er, meu irmão. M1 é toda hora tem entrada, você vai, ó. Se f***er. Uma coisa muito importante pra manter a qualidade das suas operações, é você entender um pouco, arrastrear possíveis forças compradoras e forças vendedoras dentro desse canal básico. Olha de novo a importância do M15, de mapear. Esse canal aqui, todo mundo sabe, foi um canal mapeado no M15. É automático pegar a expansão desse canal e medir os seus 50%. O preço, quando entra aqui no caso da zona neutra, ele passa pra cima dos 50%. A gente tem ali, zona neutra, e tem força compradora dentro desse canal. Então você tá comprado certinho, plau, plau, plau. Ok. E aí o mercado foi lá, plau, 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 plau. Você fez a saída curta, play. Chegou no seu take. E aí o que que acontece? Ele começa a retornar. Você não tem compra aqui, porque você ainda tá em força compradora. Você ainda tá em força compradora. Tá? Ainda em força compradora. Só que aí o mercado vem, 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 vem. Ele rompe, tá vendo? Nesse caso aqui, ele rompendo, você ainda também não tem venda. Por mais que ele entrou em força vendedora. Essa venda no 50% do retorno, já anota aí, ela é descartada. No treinamento eu vou explicar por quê, mas ela é uma venda não realizada. Ela é uma venda descartada. Porque ainda a gente tem ali, o mercado acabou de estar lá em cima. Ele entra aqui pra dentro. Ele tá bem perto aqui já do suporte. E a chance dele bater aqui e continuar ainda é grande. Então automaticamente, essa venda aqui de retorno, bateu lá em cima e retornou aqui dentro de um canal desse, ela é descartada. Até quando ela é descartada, Marcelão? Até quando ela respeitar esse canal aqui de baixo. Até quando ela respeitar o seu primeiro canal de marcação. Qual foi o seu primeiro canal? Isso serve pra cima. Então você tem esse canal de marcação aqui pra cima, que vai ser a sua referência dentro do canal. Dentro do canal ela é a sua referência, tá? Dentro do canal ela é a sua referência, guarda isso. A sua referência pra quê? Primeiro pra situação de compra. Se o mercado, ó, canal de referência entrou nos 50%, teria uma venda aqui ou por aqui. Essa primeira compra é legal, buscar algo no canal e tal. Entrou aqui, descarta que pode ser apenas um pullback. Gráfico mesmo tem muito ruído. Ele vai pra cima, vai pra baixo, pra cima, pra baixo. E fica ali dando muito ruído, entendeu? Então essa venda aqui, pra evitar esse ruído ali, teoricamente, é descartada até o que? A confirmação de saída do canal que você marcou primeiro, tá? Desse canalzinho aqui. Ou seja, ele, quando ele romper, voltar, 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 aqui seria assim a sua primeira venda. Porque aqui a gente tem uma força vendedora real. Diferente do mercado ter se mantido aqui, ó, durante muito tempo, ó, em força vendedora. E aí depois ele passou pro 50% e tal e foi embora. Aqui dentro, a chance dele retornar ainda é muito grande. Então não vale a pena fazer essa venda de retorno aqui. Então a gente espera ele entrar o quê? Literalmente numa força vendedora real. Aqui ele começa a entrar em força vendedora real. Então a chance dele vir aqui e começar a cair é maior. Qual que é o tipo aqui? Só que quando ele retorna pro 50%, tá vendo? Automaticamente você tem uma segunda compra aqui. Por quê? Ele rompeu a zona neutra, foi lá em cima, fez o takezinho, bateu de novo, entrou. E aí você tem uma compra linda aqui, tá vendo? Isso pro cara que quer sair curto. Porque pro cara que tá posicionado, aí isso é importante vocês entenderem. O que que é tá posicionado? Ah, eu vou entrar no M1 e vou projetar o meu take no M15, Marcelão. Ok, então isso aqui não importa pra você. Isso aqui é pro cara que quer tiro curto. Entrou, saiu e ele quer pegar outra. Ele quer entender aonde ele vai dar outra. E aí isso é pra ter de muita experiência. Isso é pro cara que conhece muito ali da tecla, entendeu? Já tem ali uma praticidade. Então esses padrões aqui devem ser evitados. Agora se ele começa e ele retorna pra cima dos 50%, teoricamente eu começo a ter uma boa entrada. E aí de novo o take, eu posso buscar. Chegou aqui de novo, foi, teve força. Teve a força, tá vendo? Teve a força, rompeu, teve a força, rompeu, pau. Eu posso ali ter uma terceira situação de compra. Testou resistência duas vezes, bateu a primeira, fez o pullback, retornou, ok? Duas vezes. Por algum motivo aqui deu dois níveis, aí eu poderia ter uma venda aqui em cima. Olha a diferença de vender aqui e vender lá em cima, sacou? Porque aqui você não vai emendar uma venda. Você acabou de sair, então isso aqui é pra tiro curto. Então aqui você viu que testou uma, testou a segunda. Aí por algum motivo rompeu os dois níveis, aí sim eu poderia socar uma vendinha rápida ali também, buscar um alvo curto. Rompeu de novo ali, eu tenho uma situação de compra. E aí tiro curto de novo e vai dando vários tiros curtos. Aí a gente vai pegar esse canal, vai projetar pra cima, né? E vai identificar esses mesmos padrões no canal de cima e por aí vai. E aí tem vários outros tipos de padrões também, pra gente ficar ligeiro. A mesma coisa, isso acontece em várias escalas, tá? Por exemplo, se eu medir esse canal aqui também, desse ponto até esse rompimento, por exemplo. A gente vai aprender a trabalhar muito bem esses topos e fundos. A gente tem também sempre regiões de força compradora e força vendedora. E entender isso é legal, entender isso é importante, que isso vai te ajudar nas operações. Ou seja, o mercado, eu tenho um canal. Pra cima desse canal, 50%, eu tenho força compradora. Pra baixo, força vendedora. Rompeu o canal, eu continuo tendo força compradora ainda. Chegou ali, testou, voltou, já virou força vendedora. Porque aqui ele tá saindo uma alta. Rompeu 50%, força compradora. Entrou pra cima dos 50%, voltou pra baixo dos 50%, já começa a ter uma força vendedora. Então a gente muda a ideia. Porque no gráfico M1, você vai pensar em comprar e vender várias vezes no dia. Você não vai pensar só em comprar. Você tá pensando em vender agora, daqui 30, 40 minutos, você tá pensando em comprar. Aí daqui 40, 50 minutos, você tá pensando em vender. Então é importante trabalhar com essa dinâmica, entendeu? Dessa variação de tempo grave. Então saber dessa importância, onde entra, onde sai. Algumas sacadinhas ali no meio dos canais. Isso vai te ajudar a fazer trades mais legais. Ou seja, você já vem mapeando do maior. O maior é muito importante. Aliás, o maior é a grande sacada. Porque ele vai te dar pontos legais. Uma coisa é você jogar no M1 aqui e traçar um canal, cara. Seco. Ou botar média móvel. Ou botar não sei o que. E papapá, indicador, rompe pra cima. Isso é uma merda, hein. Outra coisa é você fazer um trade inteligente. Ele tá chegando numa resistência do mensal ou do semanal. Tá chegando ali no suporte do M15. E lá no M1 fez padrão. Aí olha quanta informação você tem. Olha a diferença do negócio. Do que cruzou linha, bateu pra cima, bateu pra baixo, entendeu? Não dá. Então essa dinâmica é importante. Então assim, primeiro. Óbvio que nos treinamentos. No treinamento dos dias 7, 8, 9 e 10. A gente vai estar te ensinando muito a fundo sobre execução. Entrada, comportamental, situações, tipos de trade que você pode estar realizando. Eu vou estar passando muito pelos tipos de trade. Mas de quebra agora, eu queria que você entendesse um pouco. De como que a gente vai trabalhar, né. Um pouco desses canais de M1. Aprende, já entende um pouco dessa familiaridade. Tipo, força comprador. Eu tenho aqui uma tendência, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui uma tendência. Aqui tem um canal. Então aqui eu tenho um canalzinho. Isso é uma tendência de queda. Só que o preço pra cima dos 50, já não dá mais pra ficar pensando em venda. Mesmo que a tendência de queda. Ele pra baixo dos 50, ok. Isso aqui fazia um M1zinho a seco. Só que quando ele entra pra cima, já vira uma força compradora. Não tem por que eu pensar em venda. Então o canal ajuda. Se eu traçar um canal aqui nessa escala, beleza. Eu posso dividir esse canal aqui e falar assim, porra. Dentro desse canal, eu posso entrar comprado aqui embaixo? Perfeito. Mas eu sei que eu tenho uma força vendedora. Eu quero filtrar isso, Marcelão. Eu não quero comprar em força vendedora, por exemplo. Tem várias situações. Tem desde o mais agressivo ao cara mais conservador, por exemplo. Esse canal serve pra te mostrar que eu preenco. Enquanto o preço se manter aqui embaixo, a gente tem setups mais de venda. Quando o preço sai daqui de cima, ele sai daqui, ó. E entra. É uma venda do caralho. É uma venda fodida. Tanto é que foi. Quando ele chega aqui e testa dois níveis, por mais que tenha força vendedora, eu acredito que essa compra é uma compra boa de se fazer. Quando ele vem, testa e rompe, né? Entendeu? Por mais que é força vendedora. Agora, essa compra se entrou, saiu no 0x0 e não deu certo, aí você vai evitar. Ficou por aqui, ó. Aí você vai evitar comprar aqui dentro. Aí você vai evitar vender aqui dentro desse canal. Entre esse espaço aqui, você vai evitar. Porque você vai pensar em compra quando ele entrar em força compradora, entendeu? Então tem umas situações bem ligeiras aqui que a gente tem que prestar atenção. Tem que ser ligeiro. E eu vou te ajudar nos dias 7, 8, 9 e 10. Eu só tô apresentando os padronzinhos aqui. Tô dando docinho pra vocês aqui, mostrando um pouquinho. É degustação, né? Quantas vezes eu no restaurante tenho a degustação lá pra vocês? E eu tô empolgado com a minha até. Porque eu tô nela já tem uns 3, 4 meses já ali. Fechando, molhando, padrão. Essa noite eu virei gráfico M1 ali operando. Tô bem empolgado pra passar elas pra vocês. Então o que você tem que fazer? Se inscrever aí, ó. Clica no link aí, se inscreve. Me espera, favorita meu e-mail. Coloca lá como confiável pra não ir pra caixa de espanha. Se tiver ele pra caixa de espanha, vai lá e leia. E coloca como confiável. E além disso, responde as nossas pesquisas aí. Me segue no Instagram também pra não perder nada. As informações que eu vou te passar. Entra lá no grupo do WhatsApp também se quiser. No grupo do Telegram. Tá rolando muita coisa aí. Faz o passo a passo que a gente tá te mandando por e-mail, beleza? Se inscreve no canal também, se inscreveu no canal também. O diabo vai vir na desinuência, vai puxar seu pé, vai arrancar sua cabeça e você vai ver. Não se inscreve no canal pra você ver não. Tá amarrado! Tá amarrado o caralho, rapaz. Corra que esse bicho tá soco. Tá? Se inscreve no canal aí, valeu. Até o próximo vídeo. Tei!